O artista francês Marcel Duchamp tornou-se célebre no meio artístico do início do século XX pela sua irreverência e por uma grande versatilidade. Ele escreveu poemas, fez experiências com fotografia e vídeo, foi um ousado pintor e até criou objetos que, juntando miniaturas de muitas das suas obras, funcionavam como maletas que podiam ser vistas como museus portáteis e que faziam as suas obras viajar de cidade em cidade. Este artista, que acabou por fugir à guerra, dada a difícil situação que se vivia na Europa, acabou por adquirir nacionalidade norte-americana e foi ainda um apaixonado jogador de xadrez. Mas por entre todas as suas provocações e inovações, queremos falar-vos, talvez, do seu gesto mais irreverente, a criação dos ready-made. E o que é um ready-made? É uma obra de arte criada a partir de um objeto já feito. Usou bancos, rodas de bicicleta e até urinóis. Marcel Duchamp não nos mostrava estes objetos no lugar onde pertenciam. Fazia-nos olhar para eles sob um ponto de vista diferente, num contexto diferente e, por vezes, até com um novo nome. Por exemplo, a urinóis, ele chamou-lhe a fonte, quando virou ao contrário e o propôs para uma exposição. Vamos analisar em conjunto uma das suas obras, presente na coleção Berardo. Conhecem este objeto? Na primeira metade do século XX, era um objeto banal, que tinha uma função na vida da época. Era um escorredor de garrafas. Marcel Duchamp não o apresenta com as garrafas. Retira-as. Mostra-o num plinto, como uma escultura, ou surpreende-nos, suspendendo-o do teto. Quando vemos esta obra na exposição, não pensamos propriamente na sua função. Analisamos a cor, cinzento. Analisamos a forma irregular. Analisamos o material, ferro. Olhamos para ele exatamente como observamos uma escultura. E sabem o que é que também é importante nos ready-made do chão? É fazer-nos perceber que o mais importante na obra de arte é a ideia. O artista pensa, transforma, apropria-se, faz-nos ver o mundo de maneira diferente, mas nem sempre tem de criar a obra com as suas próprias mãos. No desafio de hoje, terás-te de colocar no lugar de um dadaísta. Já sabes, aprendemos com o Marcel Duchamp que o segredo é ser irreverente e ter ideias que nos façam repensar tudo o que conhecemos. Os dadaístas tinham muito sentido de humor. Gostavam até de uma boa partida. Queres alinhar nesse jogo? Analisa os espaços da tua casa. A sala, a cozinha, o quarto ou até a casa de banho. Começa mentalmente a selecionar objetos. E aos poucos, imagina-os a serem outras coisas. Vasos que passam a ser chapéus, vassouras que passam a ser baloices, ramos de plantas que se transformam em relâmpagos. Mudando os objetos de sítio, virando-os ao contrário ou mesmo deixando-os como eles estão, pegue em folhas de papel, corta-as em tiras e, com uma caneta, escreve novos nomes para os objetos que selecionaste. Coloque esse novo nome junto aos objetos e observa a reação de quem entra nesse espaço. Conseguem ver o mesmo que tu viste? Depois desse jogo, recolhe os papéis e mistura-os num saco. Vai retirando ao acaso um a um e colando-te numa folha pela ordem que saírem. No final, leia o teu poema da daísta em voz alta. Faz algum sentido? Esperamos que não. Se quiseres, partilhe o teu trabalho connosco. Bom trabalho e até à próxima! Tchau! Tchau!